Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Deputada Carla Zambelli aponta arma para homem no meio da rua. A deputada federal Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para pessoas neste sábado 29, em São Paulo. O fato ocorreu entre as Alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, no bairro Jardins, por volta das 17 horas. Nos vídeos que serão exibidos a seguir, é possível ver pessoas correndo e a deputada com a arma em punho, se dirigindo para a lanchonete e mandando, aos gritos que o homem se deitasse no chão. A deputada diz que foi agredida por grupos apoiadores do candidato Lula, mas ainda outros fatos devem ser revelados, através da análise dos vídeos. De qualquer forma, a eleição vem ganhando uma escalada de violência muito perigosa. Desejamos que neste domingo a votação ocorra de forma pacífica. Agora vejam os vídeos da confusão em que a deputada se envolveu. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Olá! Para! Pera o filho da puta! Chega! Fora! Vem pra cá, Teto! Vem pra cá, Keto, vem pra cá Tô filmando, vai pra lá É a Zambelli, é a Zambelli É a Zambelli, é a Zambelli Calma aí, olha, cara da Zambelli aqui Calma aí Cara da Zambelli, é a Zambelli Cara da Zambelli armada aqui, galera Cara da Zambelli armada aqui, galera É a Zambelli, é a Zambelli É a Zambelli, é a Zambelli Olha, cara da Zambelli, gente, armada Ameaçando a pessoa aqui, olha Com a arma Cara da Zambelli, está ganhando a minha roupa Tem que me esperar a rapor você Amém? 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 Se inscreva no canal.